O requerimento apresentado pelo vereador Edson Well e atendido de pronto pelo Poder Executivo significa um avanço em todos os sentidos. Como já acontece até em cidades de menor porte, agora a expedição de certidão negativa de débitos municipais em Araraquara será efetuada online, com segurança e principalmente com maior celeridade. Olha, para qualquer contribuinte retirar a certidão negativa de débitos, tinha que vir na prefeitura, tinha que vir até a prefeitura e solicitar. Agora não, a partir de hoje esse serviço passa a ser online. O que significa isso? Que qualquer contribuinte pode, através da internet, da sua casa, acessar o site da prefeitura e ir no link lá que chama Espaço do Cidadão e terá a certidão negativa de débito, logicamente, se não tiver nenhuma pendência com aquele imóvel ou aquela necessidade da CND que ele está precisando. Então acho que é mais um serviço aí, mais um serviço que agiliza aí e contribui com a vida do cidadão que não precisa mais sair da sua casa para ter esse certificado. E era imediato ou não? É imediato, digitou o código, se não tiver nenhuma pendência, ela já sai na hora e o contribuinte pode imprimir. Isso facilita muito, inclusive, também os serviços dos escritórios da cidade de Araraquara. Para os funcionários de escritórios de contabilidade, foi uma grata surpresa, pois o serviço prestado desta maneira era uma antiga reivindicação de toda a categoria. A certidão, ela vai agilizar online, ela vai agilizar o nosso tempo. Qualquer cadastro que a gente vá fazer e qualquer licitação que a gente vai fazer para nossas empresas, precisa da certidão imobiliária da prefeitura. E antigamente a gente dava entrada, demorava 10 dias. Agora, nesse último ano, através do trabalho do Edson Réu e os sindicatos contabilistas, estava demorando entre um a dois dias. E a certidão online, ela representa para a gente a agilidade, tanto para o escritório quanto para a prefeitura. Para nós, o escritório vai agilizar muito, muito o trabalho nosso. Principalmente do cliente, que às vezes precisa de uma CND e tem que vir aqui, pegar a assinatura do cara, preencher o requerimento, protocolar, até que saia a CND, entendeu? E tanto online, na hora, entrega para o cliente, acabou a burocracia. O vereador Edson Well é um conhecedor na área do empreendedorismo e sensível ao problema enfrentado pelos escritórios e pela população em geral, acredita que o seu requerimento resolve o que era uma necessidade. Trabalhei na prefeitura, na sala do empreendedor, na gerência, por vários anos, né? E uma das demandas dos escritórios de contabilidade era que eu solicitasse, entrasse com um requerimento pedindo a CND online, que facilitaria muito o trabalho dos contadores, né? Empresas que venham solicitar uma CND para participar de uma licitação, uma transação imobiliária, né? Num terreno, num imóvel, aí uma casa. Era por mais de dez dias a demora. E hoje tivemos várias conversas com o governo, com os sindicatos, e hoje está sendo implantado o sistema online. É um feito para Araraquara, um feito para todos os munícipes do nosso município aqui de Araraquara. E hoje o dia? Obrigado.